São Pancrásio, santo do terceiro século, olha que legal, a igreja primitiva aí, e olha que interessante, é um santo que até hoje, segundo a tradição, é aclamado a sua intercessão contra as fortes dores de cabeça e cólicas, então se você conhece alguém que tem muita dor de cabeça, muita cólica, criancinha, caminha esse vídeo pra eles, vamos conhecer um pouquinho da história dele, Deus abençoe, salve Maria. São Pancrásio, um santo do terceiro século, herdou dos pais a fé, coragem e admiração pelo imperador. Ao tornar-se órfão, teve de morar com um santo tio chamado Dionísio, que morreu mártir antes do sobrinho. Diante da perseguição promovida pelo imperador, Pancrásio, que era muito jovem, começou a ver pessoas testemunhando Jesus até o sangue, como o seu tio e amigo. Persuadido pelo próprio imperador, que recordava o amor aos pais, São Pancrásio manteve-se fiel a Jesus, mesmo diante das promessas e ameaças de morte. Portanto, com apenas 15 anos, São Pancrásio soube dizer não ao poder opressor e sim à vida eterna, na qual entrou, depois de ser decapitado, ou seja, martirizado com Nereu e Aquiles. Sobre Nereu e Aquiles, sabe-se que viveram no século III, foram severamente torturados e morreram durante a perseguição militar, com a qual deu início a era de Diocleciano. Uma das marcantes representações de martírio é a gravura de Santo Aquiles, atingido pelo verdugo. Vamos orar? Senhor Jesus, tantas são as tentações que nos seduzem para que a negativa à sua vontade se instale em nossa alma. Pedimos-vos, pela intercessão do Santos Pancrásio, Nereu e Aquiles, a coragem para irmos até as últimas consequências em busca do seu santo seguimento. Assim seja. Santos Pancrásio, Nereu e Aquiles.